1 Coríntios, capítulo 12 Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E há uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Segunda Coríntios, capítulo 3 Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras sem pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Gálatas capítulo 5 Estái, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tem descaído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrías bem! Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fosseis chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se em um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 11 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé, Raabia Meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando-me de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados. Salmo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações. E tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião. E me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor. Para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 105 Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe, Salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre. Da palavra que mandou a milhares de gerações. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões. Foi posto em ferros até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos e o soltou. Fê-lo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer. E não foram rebeldes a sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram cafanhotos e pulgão sem número. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. E tirou-os para fora com prata e ouro e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio. Porque esse lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios. E herdaram o trabalho dos povos para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor! Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade, me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a Ti. O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face. Não rejeites ao Teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. E guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei. E fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem, a Sião, segundo a Tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o Teu altar. Salmo 31 Em Ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz-me resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade que guardaste para com os que Te temem, a qual operaste para aqueles em que em Ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença dos desaforos dos homens. Encobri-losás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois, eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos. Não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a Ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois Seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 96 Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor. Bendizei o Seu nome. Anunciai a Sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a Sua glória. Entre todos os povos as Suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glória e majestade estão ante a Sua face. Força e formosura no Seu santuário. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Trazei oferenda e entrai nos Seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dEle toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem. Porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. João capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, Que é isso que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, Que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim, também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vou-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou-lhe adidar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedir e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama. Visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. tenho vós dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 14 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu volutaria dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceries a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para meu Pai e tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz alguma coisa em meu nome eu farei se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não o escariotes senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouviste não é minha mas do Pai que me enviou tenho vos dito isto estando convosco mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito deixo vos a paz a minha paz vos dou não volador como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouviste que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultaríeis porque eu disse vou para o pai porque meu pai é maior do que eu eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou levantai-vos vamos daqui 2 Coríntios capítulo 4 Por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo Temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo e assim nós que vivemos estamos sempre entregues a morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vós a vida e temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito cri por isso falei nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isto é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas Romanos capítulo 5 Tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais tendo sido já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não somente isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação portanto como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de vir mas não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem Jesus Cristo abundou sobre muitos e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou porque o juízo veio de uma só ofensa na verdade para condenação mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou superabundou a graça para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor 2 Coríntios capítulo 12 Em verdade que não convém gloriar-me mas passarei as visões e revelações do Senhor conheço um homem em Cristo que há 14 anos se no corpo não sei se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado ao terceiro céu e sei que o tal homem se no corpo se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar de alguém assim me gloriarei eu mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas porque se quiser gloriar-me não serei inécio porque direi a verdade mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve e para que não me exaltasse pela excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte fui inércio em gloriar-me vós me constrangestes porque eu devia ter sido louvado por vós visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos ainda que nada sou os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais prodígios e maravilhas pois em que tendes vós sido inferiores as outras igrejas a não ser que eu mesmo não vos fui pesado perdoai-me este agravo eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco e não vos serei pesado pois que não busco que a vosso mas sim a vós porque não devem os filhos em tesourar para os pais mas os pais para os filhos eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado mas seja sim eu não vos fui pesado mas sendo astuto vos tomei com dolo porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei roguei a Tito e enviei com ele um irmão porventura Tito se aproveitou de vós não andamos porventura no mesmo espírito não sobre as mesmas pisadas cuidais que ainda nos desculpamos convosco falamos em Cristo perante Deus e tudo isto ó amados para vossa edificação o que receio que quando chegar não vos ache como eu quereria e eu seja achado de vós como não quereríeis que de alguma maneira haja pendências invejas iras porfias difamações intrigas orgulhos tumultos que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram Tiago capítulo 5 Eia pois agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós são de vir as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne em tesouráceas para os últimos dias Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes Cevastes os vossos corações num dia de matança Condenaste e mataste o justo Ele não vos resistiu Se depois irmãos pacientes até a vinda do Senhor Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia Sede vós também pacientes fortalecei os vossos corações porque já a vinda do Senhor está próxima Irmãos não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados Eis que o juiz está à porta Meus irmãos tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram ouvisteis qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso mas sobretudo meus irmãos não jureis nem pelo céu nem pela terra nem façais qualquer outro juramento mas que a vossa palavra seja sim sim e não não para que não caiais em condenação está alguém entre vós aflito ore está alguém contente cante louvores está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo-o com azeite em nome do Senhor e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis a oração do justo pode muito em seus efeitos Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto irmãos se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados salmo 107 louvai ao senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre digam-nos os remidos do senhor os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do oriente e do ocidente do norte e do sul andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários não acharam cidade para habitarem famintos e sedentos a sua alma neles desfalecia e clamaram ao senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação louvem ao senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte presa em aflição e em ferro porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do altíssimo portanto lhes abateu o coração com trabalho tropeçaram e não houve quem os ajudasse então clamaram ao senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões louvem ao senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrulhos de ferro os loucos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades são afligidos a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte então clamaram ao senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades enviou a sua palavra e o sarou e os livrou da sua destruição louvem ao senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas esses veem as obras do senhor e as suas maravilhas no profundo pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas sobem aos céus descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino então clamaram ao senhor na sua angústia e ele os livra das suas dificuldades faz cessar a tormenta e acalmam se as ondas então se alegram porque se aquietaram assim os leva ao seu porto desejado louvem ao senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos ele converteu os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta a terra frutífera em estéreo pela maldade dos que nela habitam converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante também os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho porém livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos os retos o verão e se alegrarão e toda iniquidade tapará a boca quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor salmo 69 livra-me ó Deus pois as águas entraram até a minha alma atolei-me em profundo lamaçal onde se não pode estar em pé entrei na profundeza das águas onde a corrente me leva estou cansado de clamar a minha garganta se secou os meus olhos desfalecem esperando meu Deus aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos são poderosos então restituí o que não furtei tu ó Deus bem conheces a minha estutice e os meus pecados não te são encobertos não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti ó Senhor Deus dos exércitos não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam ó Deus de Israel porque por amor de ti tenho suportado afrontas a confusão cobriu meu rosto tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim quando chorei e castiguei com jejum a minha alma isto se me tornou em afrontas pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles aqueles que se assentam à porta falam contra mim e fui o cântico dos bebedores de bebida forte eu porém faço a minha oração a ti senhor num tempo aceitável ó Deus ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia segundo a verdade da tua salvação tira-me tira-me do lamaçal e não me deixes atolar seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo nem o poço fecha a sua boca sobre mim ouve-me senhor pois boa é a tua misericórdia olha para mim segundo a tua muitíssima piedade e não escondas o teu rosto do teu servo porque estou angustiado ouve-me depressa aproxima-te da minha alma e resgata livra-me por causa dos meus inimigos bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti estão todos os meus adversários afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo esperei por alguém que tivesse compaixão mas não houve nenhum e por consoladores mas não os achei deram-me fé por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre torne-se-lhes a mesa diante deles em laço e a prosperidade em armadilha e faze com que os seus lombos tremam constantemente derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira fica desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daquele a quem chagaste acrescenta iniquidade a iniquidade deles e não entrem na tua justiça sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos eu porém sou pobre estou triste ponha-me a tua salvação ó Deus num alto retiro louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo ei com ações de graças isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unhas os mansos verão isto e se agradarão o vosso coração viverá pois que buscais a Deus porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus caminhos louvem-no os céus e a terra os mares e tudo quanto nele se move porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e a possuam e herdá-la a semente de seus servos e os que amam o seu nome habitarão nela salmo 43 faze-me justiça ó Deus e pleiteia minha causa contra a nação ímpia livra-me do homem fraudulento e injusto pois tu és o Deus da minha fortaleza por que me rejeitas por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos então irei ao altar de Deus a Deus que é a minha grande alegria e com arpa te louvarei ó Deus Deus meu por que estás abatida ó minha alma e por que te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face e Deus meu Salmo 31 Em ti Senhor confio nunca me deixes confundido livra-me pela tua justiça inclina para mim os teus ouvidos livra-me depressa se a minha firme rocha uma casa fortíssima que me salve porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza assim por amor do teu nome guia-me e encaminha-me tira-me da rede que para me esconderam pois tu és a minha força nas tuas mãos encomendo meu espírito tu me remiste Senhor Deus da verdade odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas eu porém confio no Senhor eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade pois consideraste a minha aflição conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo puseste os meus pés num lugar espaçoso tem misericórdia de mim ó Senhor porque estou angustiado consumidos estão de tristeza os meus olhos a minha alma e o meu ventre porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem fui opróbrio entre todos os meus inimigos até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos os que me viam na rua fugiam de mim estou esquecido no coração deles como um morto sou como um vaso quebrado pois ouvi a murmuração de muitos temor havia ao redor enquanto juntamente consultavam contra mim tentaram tirar minha vida mas eu confiei em ti senhor e disse tu és o meu Deus os meus tempos estão nas tuas mãos livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo salva-me por tuas misericórdias não me deixes confundido senhor porque te tenho invocado deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo oh quão grande a tua bondade que guardaste para com os que te temem a qual operaste para aqueles em que confiam na presença dos filhos dos homens tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens encobri-los asem um pavilhão da contenda das línguas bendito seja o senhor pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura pois eu dizia na minha pressa estou cortado de diante dos teus olhos não obstante tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei amai ao senhor vós todos que sois seus santos porque o senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração vós todos que esperais no senhor salmo 25 a ti clamo senhor levanto a minha alma Deus meu em ti confio não me deixes confundido nem que os meus inimigos triunfem sobre mim na verdade não serão confundidos os que esperam em ti confundidos serão os que transgridem sem causa faz me saber os teus caminhos senhor ensina me as tuas veredas guia me na tua verdade e ensina me pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todo dia lembra de senhor das tuas misericórdias e das tuas benignidades porque são desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade senhor bom e reto é o senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará aos mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho todas as veredas do senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por amor do teu nome senhor perdoa a minha iniquidade pois é grande qual é o homem que teme ao senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança os meus olhos estão continuamente no senhor pois ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se tem multiplicado tira-me dos meus apertos olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados olha para os meus inimigos pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel guarda minha alma e livra-me não me deixes confundido porquanto confio em ti guardem-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti redime ó Deus a Israel de todas as suas angústias Isaías capítulo cinquenta e três quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores assim ele não abriu a sua boca da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida por quanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo ele foi atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo por quanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores Hebreus capítulo 12 portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos ainda não tendes resistido até o sangue combatendo contra o pecado e já vos esquecestes da exhortação que argumenta convosco como filhos filho meu não desprezes a correção do senhor e não desmais quando por ele fores repreendido porque o senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho se suportais a correção Deus vos trata como filhos porque que filho há a quem o pai não corrija mas se estáis sem disciplina da qual todos são feitos participantes sois então bastados e não filhos além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos porque aqueles um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia mas este para nosso proveito para sermos participantes da sua santidade e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo senão de tristeza mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem e ninguém seja fornicador ou profano como Isaú que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas o buscou porque não chegastes ao monte palpável aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade e ao sonido da trombeta e a voz das palavras a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais porque não podiam suportar o que se lhes mandava se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo e tão terrível era a visão que Moisés disse estou todo assombrado e tremendo mas chegastes ao monte Sião e a cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o diabel vede não rejeiteis ao que fala porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus a voz do qual moveu então a terra mas agora anunciou dizendo ainda uma vez comoverei não só a terra senão também o céu e esta palavra ainda uma vez mostra mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam por isso tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade porque o nosso Deus é um fogo consumidor Atos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos partos e medos elamitas e os que habitam na mesopotâmia judéia capadócia ponto e ásia e frígia e panfíria egito e partes da líbia junto a sirene e forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de deus e todos se maravilhavam e estavam perplexos dizendo uns para os outros que quer dizer isto e outros zombando diziam estão cheios de mosto Pedro porém pondo-se em pé com os onze levantou a sua voz e disse-lhes homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras estes homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumo o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome o nome do senhor será salvo homens israelitas escutai estas palavras a jesus nazareno homem aprovado por deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de deus prendestes crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual deus ressuscitou desfazendo as dores da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse davi sempre via diante de mim o senhor porque está a minha direita para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face me encherás de júbilo homens irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono e antevendo isto disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um a via de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar Isaías capítulo 6 No ano em que morreu o rei Isaías eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam seus rostos com duas cobriam seus pés e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo Santo 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 é o Senhor dos Exércitos toda terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu ai de mim pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram o rei o Senhor dos Exércitos porém um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse eis eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado depois depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui envia-me a mim então disse ele vai e dize a este povo ouvis de fato e não entendês e vedes em verdade mas não percebeis engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos nem entenda com seu coração nem se converta e seja sarado então disse eu até quando Senhor e respondeu até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes e as casas sem moradores e a terra seja de todo assolada e o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo porém ainda a décima parte ficará nela e tornará a ser pastada e como carvalho e como asinheira que depois de se desfoliarem ainda ficam firmes assim a santa semente será a firmeza dela Isaías capítulo 9 mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar além do Jordão na Galileia das nações o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz tu multiplicaste a nação a alegria lhe aumentaste todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor como no dia dos Midianitas porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados servindo de combustível ao fogo porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do senhor dos exércitos fará isto o senhor enviou uma palavra a jacó e ela caiu em israel e todo este povo saberá efraim e os moradores de samaria que em soberba e altivez de coração dizem os tijolos soa sua sua ira mas ainda está estendida a sua mão todavia este povo não se voltou para quem os feria nem buscou ao senhor dos exércitos assim o senhor cortará de israel a cabeça e a cauda o ramo e o junco num mesmo dia o ancião e o homem de respeito é a cabeça e o profeta que ensina a falsidade é a cauda porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são guiados são destruídos por isso o senhor não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas porque todos eles são hipócritas e malfazejos e toda boca profere doidices e nem com tudo isto cessou a sua ira mas ainda está estendida a sua mão porque a impiedade lavra como um fogo ela devora as sarsas e os espinheiros e ela se ateará no emaranhado da floresta e subirão em espessas nuvens de fumaça por causa da ira do senhor dos exércitos a terra se escurecerá e será o povo como combustível para o fogo ninguém poupará ao seu irmão se colher a direita ainda terá fome e se comer a esquerda ainda não se fartará cada um comerá a carne de seu braço Manassés a Efraim e Efraim a Manassés e ambos serão contra Judá com tudo isto não cessou a sua ira mas ainda está estendida a sua mão Isaías capítulo 11 porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e de entendimento o Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor e deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de suas entranhas e morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos e um menino pequeno os guiará a vaca e a ursa pastarão juntas seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco não se fará mal nem dano algum em todo meu santo monte porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé a qual estará posta por estandarte dos povos será buscada pelos gentios e o lugar do seu repouso será glorioso e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo que for deixado da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinar e de Amate e das Ilhas do Mar e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra e afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão desarraigados Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente juntos despojarão aos do oriente em Edom e Moab porão as suas mãos e os filhos de Amon lhes obedecerão e o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento e ferindo-o dividi-lo-á em sete correntes e fará que por ele passem com sapatos secos e haverá caminho plano para o remanescente do seu povo que for deixado da Síria como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito Isaías capítulo 32 Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo e será aquele homem como esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta e os olhos dos que veem não olharão para trás e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente ao vil nunca mais se chamará liberal e do avarento nunca mais se dirá que é generoso porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica iniquidade para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida também todas as armas do avarento são más ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas mesmo quando o pobre chega a falar retamente mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé levantai-vos mulheres que estáis sossegadas e ouvi a minha voz e vós filhas que estáis tão seguras inclinai-os ouvidos as minhas palavras porque num ano e dias vireis a ser turbadas ó mulheres que estáis tão seguras porque a vendima se acabará e a colheita não virá tremei mulheres que estáis sossegadas e turbai-vos vós que estáis tão seguras despi-vos e ponde-vos nuas e singi com saco os vossos lombos baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarsas como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa porque os palácios serão abandonados a multidão da cidade cessará e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque e o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil e o efeito da justiça será a paz e a operação da justiça repouso e segurança para sempre e o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso mas descendo ao bosque cairá a saraiva e a cidade será inteiramente abatida bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas e deixais livres os pés do boi e do jumento Joel capítulo 2 tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte tremam todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem já está perto dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e densas trevas como a alva espalhada sobre os montes povo grande e poderoso qual nunca houve desde o tempo antigo nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama brasa a terra diante dele é como o jardim do Éden mas atrás dele um desolado deserto sim nada lhe escapará a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes como o ruído da chama de fogo que consome a pragana como um povo poderoso posto em ordem para o combate diante dele temerão os povos todos os rostos se tornarão enegrecidos como valentes correrão como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira ninguém apertará a seu irmão marchará cada um pelo seu caminho sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos irão pela cidade correrão pelos muros subirão as casas entrarão pelas janelas como ladrão diante dele tremerá a terra abalar-se-ão os céus o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor e o senhor levantará a sua voz diante do seu exército porque muitíssimo grande é o seu arraial porque poderoso é executando a sua palavra porque o dia do senhor é grande e muito temível e quem o poderá suportar ainda assim agora mesmo diz o senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum e com choro e com pranto e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o senhor vosso Deus tocai a trombeta em Sião santificai um jejum convocai uma assembleia solene congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos congregai as crianças e os que mamam saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento chorem os sacerdotes ministros do senhor entre o alpendre e o altar e digam poupa teu povo ó senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem porque diriam entre os povos onde está o seu Deus então o senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo e o senhor respondendo disse ao seu povo eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental e subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque fez grandes coisas não temas ó terra regozija-te e alegre-te porque o senhor fez grandes coisas não temais animais do campo porque os pastos do deserto reverdecerão porque o arvoredo dará o seu fruto a vida e a figueira darão a sua força e vós filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã fará descer a chuva no primeiro mês a temporã e a seródia e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto a locusta e o pulgão e a lagarta o meu grande exército que enviei contra vós e comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente e o meu povo nunca mais será envergonhado e vós sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o senhor vosso Deus e que não há outro e o meu povo nunca mais será envergonhado e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra sangue e fogo e colunas de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do senhor e há de ser que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento assim como disse o senhor e entre os sobreviventes aqueles que o senhor chamar é tchau e e e Legenda Adriana Zanotto